Fala pessoal, tô aqui agora jogando com a última skin do passe, essa bolotinha aqui muito da hora, de ouro puro. Daqui a pouco eu vou tentar pegar o tronco, mas eu prefiro jogar de bolota, então acho que eu vou ficar mais um tempinho a mais com ela. Acho que é melhor jogar de tronco agora, que pirata. Errei. Bolota já veio pra mim. Bora, 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 bolotinha. Gente, tá nas costas. Me cura, me cura, cara. Ah, o cara não me curou. De boa, de boa. Ai meu Deus, pirata não, 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 pirata não. Você não vai fugir não. Hum, deixa eu ver. Meu Deus, cara, não precisa espumar tudo. O cara literalmente espuma tudo. Ai, me ferrei, me ferrei. Meu patinador, agora eu tô ferrado. Vou fazer a mínima ideia do que isso pode significar, mas é isso aí. Nossa. Pirata é vez do que nenhum, que maravilha. Tem até papagaio. Ah, velho, o cara conseguiu fugir. Ô, papagaio, se errar, cara, vai focar a outra. Tô mal de boa ali. Tá, de boa, de boa. Ainda tá tranquilo, ó. Nossa, 17, 17. Tem o que virar. Nossa. Nossa, não contou o tiro, não sei como Mas tudo bem Isso é bom pra mim É, cara Acho que não é dessa vez que você foge, não Ah, não Dá a volta Opa, Tchandoro, como vai? Acho que a gente tava indo pelo mesmo caminho, né? Não, não, não Me ferrei, morre Erra tiro, erra tiro, erra tiro Meu amigo, dois de vida, eu tô ferrado Caramba, quase morri, velho Passei muito raspando Não pode arriscar ir pra cima de um mago Ele sempre vai expamar o triângulo Ó o Miolos Mas é que, ah Vazei, 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 vazei Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu Nossa, tenho que jogar full sobrevivência, velho O que tá acontecendo? O Miolos Amiguinho, amiguinho, amiguinho Do meu coraçãozinho Como vai a vida? Perde o robô Z logo Vai, palhaço Oh, caramba, o que você tá fazendo aqui, cara? Nossa, me prende Ninguém me viu Alguém tá me seguindo? Só arriscar Ah, não tem ninguém perto Eu acho Eu acho Aí vem um cara nas minhas costas pra me matar Ah, tá Isso é bom Cadê o cara? Cadê o cara? Se o cara tá no papagaio, ele tá escondendo no respawn Zumbinho Ah, não, zumbinho Não é patinador? Meu Deus, é tudo Nossa, eu quase me matei muito Absurdo Nossa Por muito pouquinho que eu saí vivo dessa Muito pouquinho Cadê você? Cadê você, soldadinho? Vem Vem cá, vem cá, minhólos Vem, minhólos Vem, minhólos Cadê o machão? Agora não é machão Perdeu, perdeu o colher Ai, ferrou Mano, dois dash na bolata é um bagulho muito absurdo Tem uma movimentação muito boa Ih, cara E aí, cara Adeus Não Uma parede Eu me freio de uma parede Não é possível Ah, velho Tá bom, ganhamos pelo menos Deixa eu invocar o tronco aqui no final pelo menos Olha que tronco da hora, velho Ah, branquinho Tipo Mano, isso aqui é um castelo, velho Tipo, a primeira skin do... Do... Da bolota Parece um... Ele virou uma torre E aí na segunda ele virou um castelo Da hora demais, velho Agora É só ver aquele momentão esperado Momento do pódio Que... Eu acho que eu fiquei Eu acho Yeah Bolotinha de ouro, moleque Respect Brabo demais Aqui, ó Papel Papel Então, gente Esse foi o vídeo Jogando com a skin da... Final do passe Da bolota Skin muito da hora Feita de ouro Espero que tenham gostado da partida Obrigado e falou